Música Na última terça-feira, dia 8, a prefeita de Lagarto, Ilda Ribeiro, acompanhada de doutor Henrique Prata, visitaram as obras do Hospital de Amor. Segundo a prefeita, as obras seguem em pleno andamento, com 35% de sua estrutura já erguida. Na visita, Ilda também ressaltou a importância da unidade para toda a região Nordeste e principalmente para Lagarto, já que irá contribuir com a economia e o crescimento da cidade. Música Música